Amei vocês, viu? Olá, gente. Boa tarde. Estamos começando, então, hoje, mais um dos programas de lives do Mestrado Profissional em Intervenção Educativa e Social. Agradecer ao Campus Serrinha por essa acolhida de sempre, a coordenação do nosso programa, professora Sandra Célia e a professora Ivonete, e a todos os docentes, as professoras lindas e maravilhosas, e aos professores lindos e maravilhosos, eu, César e Jânio. Ah, Marcelo também, né? E o professor Paulo. Tem Paulão também. Só tem gente bonita do lado de cá também, viu, César? Gente, é sempre uma alegria muito grande podermos estar conversando. Hoje, a nossa conversa é uma conversa muito interessante que faz parte do quarto webcolóquio. O que é esse quarto webcolóquio? Esse quarto webcolóquio tem como título Literatura, Oralidade e Desenvolvimento. Olha bem esses lados desse triângulo que nós vamos estar conversando hoje. Literatura, Oralidade e Desenvolvimento. E aí, me chega uma coisa e eu, como vocês sabem, eu sou um desses Nietzianos, né? E eu acho que eu sou desses péssimos leitores de Nietzsche, né? Mas é um tipo de leitor de Nietzsche, um péssimo leitor de Nietzsche, que não tem Nietzsche como um dogma e que não segue a esteira tão retilínea, né? E não dá para seguir Nietzsche assim. Mas eu fico tentando fazer aforismos, né? E hoje eu quero começar com um desses, que é assim, o melhor vinho é o que se toma bem acompanhado. Hoje, então, nós vamos tomar esse vinho porque nós estamos bem acompanhados. Eu estou na companhia dessa figura linda, que é o meu amigo, companheiro do mestrado, que é o César, que vai se apresentar daqui a pouco. E outra companheira linda e maravilhosa que está aqui conosco hoje, a professora Eugênia, que vai estar se apresentando também. Então, nós temos essas... Eu tenho essas duas companhias e vocês têm essas duas companhias e tem a mim também. Então, que nós possamos... Em um outro aforismo, é quando eu digo assim, que nós possamos ter um caso de amor, mais um caso de amor com a vida. E é a vida que nos surpreende com esses casos de amor que nós vamos ouvir a apresentação, porque ela vai falar dela. É ela que vai se apresentar. Professora Eugênia, por favor, minha linda, fala de tu aí para a gente, para a gente te conhecer. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por esse convite para participar aqui junto com vocês. Eu sou Eugênia dos Santos, eu moro no Chile, em Santiago, especialmente, especificamente, desculpa. Moro aqui há mais de 30 anos, que eu dei uma volta por aqui para fazer um mestrado e fiquei, depois eu saí, eu fiz um mestrado em História da América, depois eu fiz um doutorado em Filologia Hispânica, na Universidade de Valladolid, na Espanha, e depois eu voltei para cá, eu trabalho na área de Humanidades, trabalho linhas de pesquisa com literatura brasileira, cultura brasileira, e hoje eu estou trabalhando com literatura e meio ambiente. E tenho uma paixão muito especial, logicamente, está no meu DNA. O meu objeto de pesquisa sempre foi o Brasil, então, para mim, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Também pelo Nordeste, que é outra paixão. Então, foi um prazer enorme quando a professora Sandra Célia me convidou para participar com vocês, então, eu mando um agradecimento imenso, do fundo do coração, poder compartilhar com vocês essas horinhas aqui. Obrigada. Ok, professor, um prazer grande nosso, e assim, uma gratidão imensa dessa disponibilidade de tempo. Tempo que nós temos agora a apresentação desse outro camarada, desse outro amigo de caminhada, e de que temos tido os braços dados ao longo do tempo. Companheiro César, sua fala, por favor, sua apresentação. Bem, eu sou César Costa Vitorino, sou pedagogo de formação, sou mestre em letras pela Universidade Federal da Bahia, e doutor em letras também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, eu estou na estrada, na educação, aproximadamente uns 32 anos. eu gosto sempre dessa, de me reportar a esse tempo, porque eu sou professor que passou por todos os níveis de ensino, e disso eu me orgulho. Quando eu concluí o curso de pedagogia, eu prestei concurso para o nível 1, e fui, trabalhei como professor de alfabetização no Afonato da Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, que ontem foi homenageada. A conheci, né, que, na época, eu ministrava aula lá no orfanato, em Simonsílio, no município, eu sou de Salvador, mas o município que eu ministrava aula é em Simonsílio, que fica aproximadamente 20 quilômetros, 25 quilômetros de Salvador. Então, estreei a minha vida acadêmica, ou a minha vida profissional, como professor das séries iniciais, de alfabetização, depois fui professor da quarta série, depois fui promovido para coordenador pedagógico internamente na escola, e aí trabalhei no magistério no ICEA, que é uma grande escola aqui em Salvador, é uma grande escola do magistério, trabalhei 18 anos no ensino médio, dando aula de metodologia da alfabetização e didática da língua portuguesa, no curso de magistério. E, ao mesmo tempo, desde 1991, que eu estou na UNEB, entrei como substituto em 91 e em 94 como professor concursado. Trabalhei um tempo, oito anos, trabalhei no município de Paulo Afonso, que é o Campus 1, oito, da UNEB, e depois fui transferido, e eu, atualmente, eu exerço minhas atividades profissionais na UNEB, aqui em Salvador, que é o Campus 1, no curso de, no colegiado de letras vernáculas, e também sou professor da Fundação Visconde de Cairu, do curso de pedagogia. Minha atividade profissional está por aí. E, quando foi implantado o mestrado, eu fui convidado pelas professoras Sandra, Célia, que é a coordenadora, e pela vice-coordenadora do professor Ivonete Amorim, para fazer parte desse grupo que eu gosto tanto. Eu acho que nós temos um grupo muito legal, as pessoas se respeitam, fazem tudo para que o programa cresça, Então, eu fico muito satisfeito de estar fazendo parte desse programa. É isso. Obrigado, professor Eugênia, professor César, queridos amigos. Assim, o que nos leva, fiquei a pensar sobre esse momento de tratar sobre literatura, oralidade e desenvolvimento? E tem uma expressão que eu uso sempre, que não é cheiro, é cheiro, uma coisa meio nordestina, é cheiro com X, esse X que é uma marca de uma cruz. E fiquei pensando nas possibilidades de viagem em torno desse cheiro, desse cheiro que é esse cheiro de literatura, que é esse cheiro de oralidade, que é esse cheiro de desenvolvimento. E esse cheiro como um cheiro e um néctar. E entre esse cheiro inécta, eu faço viagens, viagens vagas. Vagas entre tempos, tempos que retornam. Retorno que é eterno, eterno que sempre se faz, ao fazer-se no aquém, mas também no além. Seja um, seja outro, é um hoje. este hoje que é uma vivência, que é experiência. Experiência que encanta, encanta na boca, nos sentidos, sentidos que desembocam, desembocam no cheiro. Cheiro de néctar, néctar que se oferta, oferta como princípio, este do eterno retorno ao início. Esse é o poema para a gente começar hoje, né? É um desses poeminhas meus que eu gosto sempre da gente tentar começar a pensar e eu fico aqui dentro dessa minha singularidade ou dessa minha humanidade de afastamento do abraço, mas de pensar dos olhares que podem estar se cruzando. Às vezes eu sinto o meu olhar cruzando o olhar da professora Eugênia em outros momentos cruzando o olhar do amigo César, mas que os nossos olhares continuem se cruzando eternamente. É a possibilidade de uma pedagogia que eu tenho chamado de pedagogia da gratuidade. E é nessa da gratuidade que eu vou pedir e chamar a professora Eugênia para poder falar o que ela tem para nos abrilhantar, para nos trazer, para nos agraciar nessa gratuidade que cada um de vocês tem. E aí ela traz, e aí ela vai falar sobre isso. No geral, a fala dela está assentada sobre o tema literatura como instrumento de pesquisa. Que esse olhar da literatura nos agracie o coração, que esse olhar da literatura nos traga essa gratuidade e nos possibilite continuar pesquisando. Professora Eugênia, é contigo. Obrigada. Obrigada. Bom, eu queria primeiro dizer que foi muito lindo o poema, parabéns. também o professor César apresentou-se tão enormemente com esse trabalho de tantos anos, parabéns. E eu queria dizer também que eu esqueci de dizer que eu sou socióloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o meu, o trabalho que eu trago para vocês é um trabalho de segmento geral que eu sempre tive, eu sempre fui uma apaixonada pela literatura e a literatura me acompanha nessa minha vida também muito longa, né, de academia, de escola, de ensino. E essa literatura que me acompanha é a literatura que eu trago hoje para vocês. Quando me contaram, né, que vocês se reuniam em torno a esse tema hoje, eu pensei que dentro dessa literatura, oralidade e desenvolvimento, que eu pudesse trazer um espaço de reflexão para que a gente pensasse no momento nosso, né, mas é um trabalho que eu já venho realizando há um tempo. Então, eu pediria a a a a Lozana, Lozana, a a menina que que está com o meu PowerPoint, se ela podia abrir as lâminas para poder começar a minha apresentação. Obrigada. Primeiro, queria dizer para vocês que eu enviei aos estudantes, às pessoas que estão aqui, um texto de um autor que se chama Walter Benjamin, e esse texto são escritos sobre mito e sobre linguagem. É um texto que é a base teórica desse trabalho, que tem como princípio dizer que a literatura é um elemento de integração entre entre várias expressões da arte. E não sei se poderia abrir o Power ou não, senão eu continuo falando. Pode? bom, aí vem de novo. Bom, a minha ideia de trazer esse esse a minha ideia de falar com vocês sobre esse momento nosso, pode seguir, por favor. É para dizer que a literatura ela tem sido utilizada como instrumento de aprendizagem, também como instrumento de pesquisas em várias práticas educativas, mas nesse momento nós podemos trabalhar literatura e considerá-la como uma incentivadora do pensamento crítico, da aproximação de vários mundos, mas principalmente da aproximação de muitos povos. Pode seguir. e nesse sentido a literatura também pode promover um diálogo intercultural, no caso meu, que sou estrangeira, que moro num outro país e que vivo todo dia essa coisa de ser imigrante, para mim, mesmo dentro da universidade, é super importante sempre promover a interculturalidade, mas todos vocês sabem que a interculturalidade não é porque eu sou estrangeira nesse país, é porque nós somos estrangeiros, porque nós constituímos uma diversidade única, essa diversidade única que eu falo é que à medida que a gente pensa que a ideia de intercultura é só porque existe o estrangeiro, a intercultura existe dentro de cada sala de aula, dentro de cada país, país, quando nós somos diferentes. Então, a literatura traz esse diálogo intercultural e muitas vezes a gente trabalha desde métodos comparativos, levando os estudantes a ter uma ideia ou idealizar de certa forma aquele povo diferente, aquele povo que está longe. hoje. Então, eu trabalho uma... Ou seja, eu tenho uma ideia de trabalho de que cada vez que a gente mostra uma obra literária, um escritor, a gente está mostrando um entorno, a gente está mostrando uma diversidade, uma biodiversidade, a gente está mostrando, inclusive, uma forma de destruição, uma forma de construção dentro de cada obra que nós mostramos. Então, eu, em um momento, fiz um trabalho que tinha como ideal duas obras, a obra de um escritor chileno que se chama Hernán Rivero Letelier, que trabalha tudo o que é do norte do Chile, o deserto chileno, e outra obra que vocês aí conhecem, que é A Hora e a Vez de Augusto Madraga, do Guimarães Rosa. Logicamente que, quando eu estou num outro cenário, não brasileiro, eu começo a falar do Guimarães Rosa imediatamente como o nosso pilar de literatura. Pode passar, por favor. Bom, a literatura e o meio ambiente começou a chegar na minha cabeça nos últimos anos quando eu percebi que todas as ciências ou que o mundo está chegando numa renovação cultural, que a nossa preocupação já não é pelos problemas políticos ou pelos problemas sociais, mas a nossa preocupação é pelo planeta. E essa preocupação não vem de agora, é uma preocupação que vem de muito tempo, e esse muito tempo está relacionado com a destruição que nós temos feito com o nosso meio ambiente. Então, eu comecei a pensar como era que a literatura também poderia colaborar para esse debate. e as relações que se produzem entre a literatura e o meio ambiente é uma intersecção, como eu coloco aqui, de âmbitos separados, mas que ao mesmo tempo pode permitir que a gente abra discussões, críticas que valorem a terra, que valorem esse sentimento de simpatia ou afeição pelo nativo através de uma significação ou de uma ressignificação de uma coisa que eu vou chamar estética ecológica, porque eu digo que a gente vai muito além dessa estética. Por favor. Então, a literatura em si, ela se constitui de um documento, por exemplo, eu falava hoje de manhã com o professor Everton da obra Vidas Secas do Graciliano Ramos. A obra Vidas Secas do Graciliano Ramos é uma fonte documental, porque é um documentário. E esse documentário, ele vem acompanhado de uma ácida crítica daquela época, da fome no sertão, do deslocamento das famílias, do retirante morto de fome, enfim. A literatura, ela é uma fonte de registro e ela contribui para enriquecer a crítica para que a gente também possa transformar isso numa consciência ambiental. Por favor. Então, olha, o livro Fantasista, eu vou falar rapidinho desse livro, ele conta a história de dois times de futebol numa oficina salitreira. Uma oficina salitreira no Chile era aquele lugar onde se explorava, era uma mina, onde se explorava o salitre, lá no início do século. No norte do Chile, esse lugar se constituiu em uma fonte de trabalho. Então, por exemplo, vinha trabalhadores do Chile, da Bolívia, ou seja, de todo o Chile, da Bolívia, do Peru, explorar o salitre. E essas oficinas eram comandadas pelos ingleses. E o salitre, o que que era? Ele era um mineral que servia na composição de munição e na composição de armas. Só que, depois de um tempo, essas salitreiras, elas foram perdendo totalmente o sentido, porque já podia, através do avanço tecnológico, já se podia produzir esses produtos de outra forma. Pode seguir, por favor? Então, por exemplo, quando eu tenho esse livro do Hernán Rivera Letellier, que é um escritor chileno, que escreve centrado no norte do Chile, mostrando toda a relação do homem com o seu entorno, a gente pode perceber que a literatura, ela pode atestar, eu não sei se essa palavra está correta, mas se não está, vocês me desculpem, mas ela pode atestar a importância dessa essência espiritual do homem em diferentes locais. O que significa isso? Significa que a literatura, ela funciona como um meio de comunicação e, ao mesmo tempo, esse meio de comunicação pode significar para o pesquisador um esforço interpretativo quando ele tem uma obra literária. Pode passar, por favor. No caso do escritor chileno que eu estava falando para vocês e que eu fiz questão de trazer aqui, porque é muito bom a gente conhecer determinadas esferas literárias latino-americanas, ele vai escrever sobre o deserto mais árido do mundo, que é o deserto do Atacama. A pampa salitreira que nós vamos chamar é o cerrado, o sinônimo é do cerrado no Brasil. O Hernan Rivera Letelier tem esse livro El Fantasista traduzido para o português e ele vai mostrar esse entorno, essa paisagem e o deterioro, ai meu Deus, a destruição dessa paisagem a partir da ação do homem. Pode seguir. O que que ele vai mostrar então? Ele vai mostrar o deserto mais árido do mundo, as suas problemáticas sociais, ele vai mostrar o relato salitreiro, as manifestações particulares desse lugar, principalmente no início do, no final do século passado com a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra entre o Chile, o Peru e a Bolívia. E a gente vai ver aí, né, no trabalho do Hernan Rivera Letelier, o registro da transformação da realidade e dos problemas que essa realidade vai trazer para o homem que vai ficar aí. Pode seguir. Bom, a cultura pampina, que a gente chama pampina, e eu deveria ter colocado entre aspas aqui, ela é uma, uma, uma cultura mestiça, né, por quê? Porque é uma cultura que tem o indígena, que tem o europeu, mas principalmente que tem o povo do altiplano, né, o altiplano chileno que se junta com Bolívia e que se junta com o Peru. E o Hernan Rivera Letelier vai escrever sobre os pedreiros, sobre os policiais, sobre as prostitutas, ele vai escrever sobre as cantinas, ele vai retratar uma realidade, mas ao mesmo tempo a decadência desse lugar. Pode seguir. E esse conhecimento que ele vai trazer vai mostrar o avanço da tecnologia, né, destruindo, de certa forma, a vida dos trabalhadores, tanto na área rural como na área, na área urbana, e todos os problemas que vai acarretar, né, para o planeta. Logicamente, o escritor, ele não está escrevendo com o sentido de criar um discurso ambiental, mas nós, desde o ponto de vista interpretativo, podemos levar a nossa leitura para esse conhecimento. Pode, pode seguir. E nesse sentido, os habitantes, por exemplo, das empresas salitreiras no norte do Chile, eles vão, por exemplo, ter que mudar de lugar quando vem a decadência a essas empresas, eles vão ter um problema terrível, né, aí um problema social incrível, porque eles não vão ter trabalho, eles não vão ter lugar para trabalhar. E o final do livro é um jogo de futebol entre duas, entre dois times, né, que sonha, o mais fraco, sonha em ganhar do mais forte, né. Então, a gente vê aqui, né, na escritura do Hernán Rivera Letellier, transcender aquela vitória que é inexistente, mas que no fundo é a morte mesmo do lugar. Pode seguir. Bom, pode seguir, pode seguir, porque, em geral, quando eu, eu vou falar do Guimarães Rosa, eu sempre conto a história do Guimarães, mas eu acho que aqui não é necessário, porque todo mundo conhece, né, mas eu queria trazer um conto aqui para vocês, que é o conto A Hora e a Vez do Augusto Madraga, que, na verdade, é um conto que também, né, vai resgatar o sertão, vai resgatar a violência, vai resgatar, no caso do conto em si, não sei se vocês conhecem o conto, mas esse conto começa com um homem muito prepotente, um ditador, que depois ele sofre um embate muito grande num atentado e ele se torna uma pessoa totalmente frágil, inclusive ele chega à beira da morte, então o conto, ele resgata uma, um encontro, né, do, por isso se chama A Hora e a Vez, porque no fundo é um resgate daquele homem que perde totalmente a sua postura, né, e com tanta vergonha pelo que ele era e pelo que ele era agora também, ele começa a se reconstruir. Pode, pode seguir. Pode seguir também. Bom, muito além da construção literária que está presente nesse conto, a gente sabe, e muitos de vocês, eu não sei se eu tenho aqui alguém que estuda o Guimarães Rosa, a gente sabe que a obra do Guimarães Rosa está inspirada no sertão, né, no homem, no homem sertanejo. E o sertão, ele tem um significado de impacto ambiental tremendamente relevante nos momentos atuais. Não somente no momento hoje que o Brasil, a gente sabe, que devasta a floresta amazônica e a floresta amazônica é o equilíbrio, né, do planeta. Então, muitas pessoas não dimensionam, pelo menos do ponto de vista latino-americano, que é onde eu vivo, né, não dimensionam que o Brasil tem determinadas áreas e tem altares, né, ecológicos, que não está somente nessa região da floresta amazônica, né, então, quando você apresenta o sertão, você apresenta o sertão com a seca, porque a seca é um fenômeno natural que atinge as nossas vidas, né, e as pessoas muitas vezes dizem, mas Eugênia, o sertão nordestino é muito parecido com o deserto do Atacama, e eu digo, não, o deserto do Atacama é o mais árido do mundo, né, mas o sertão é um deserto, né, inclusive a vegetação, a caatinga que está presente na obra do Guimarães, a gente pode retratar como uma forma, né, de mostrar essa, essa, esse desequilíbrio ambiental cada vez maior que é provocado pela ação humana. Pode continuar. isso também tem que ver, né, com a mudança econômica, social, né, aqui a gente pode falar da parte colonizadora que temos, né, colonizada que temos, que está muito presente no Nordeste brasileiro, e vocês que estão aí sabem muito bem desse sertão que eu estou falando. Logicamente, em outras apresentações, eu aprofundo muita, eu me aprofundo, muito mais na questão nordestina, porque as pessoas têm menos conhecimento. Pode seguir. Qual é a alusão que eu gostaria muito de mostrar para vocês? A alusão é das paisagens, da hidrografia, da topografia, né, do próprio sertão, as planícies, os rios, enfim, a paisagem que vai identificar esses campos gerais, que a gente pode chamar, né, e a vegetação. E se a gente tem isso ricamente desenhado, a gente pode contribuir, não somente através da flora e da fauna que estão nessas obras, há um debate ecológico. Pode seguir. Então, por exemplo, o ponto que eu trago, já vou terminar, dessa educação intercultural, é essa preocupação enorme que esses escritores, que não escreveram com uma função, né, de falar do entorno e da recuperação do meio ambiente, mas que nos permite questionar cada região, cada contexto histórico, ou seja, as paisagens do deserto chileno e a identidade do homem chileno do norte, né, que é o homem do altiplano, o sertão do Brasil e o homem sertanejo, constitui, sem dúvida, uma unidade de análise que, nessa perspectiva de inovação, a gente, desde a literatura, pode contribuir, sim, né, através de uma crítica literária, a gente pode contribuir, sim, para o debate ambiental, pode continuar. Então, aqui finalizo, dizendo que a literatura promove o respeito entre as culturas, a aceitação das culturas, a percepção da diversidade como um valor e não como uma deficiência, e favorecer a comunicação, mas, finalmente, aqui eu termino, pode seguir. Finalmente, aqui eu termino, eu acho que hoje todas as ciências, né, nós que estamos, que somos brasileiros, nós que estamos no Brasil, vocês que estão no Brasil, eu que estou aqui, a gente pode pensar que, através da nossa literatura, eu trouxe o Guimarães Rosa, mas está o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, nós podemos trazer, através da obra deles, um debate, né, em torno ao meio ambiente. E foi esse o meu recado que eu quis trazer para vocês hoje. E fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Uma beleza, obrigado. Nós que agradecemos, professora, Eugênia, trazendo uma reflexão, assim, profunda, densa, provocativa, colocando em diálogo Guimarães Rosa e Hernan Rivera, que eu conheci agora contigo, né, que me foi apresentado, prazer conhecer. Deserto do Atacama e os sertões, dialogando, né. Então, então, César, você vai ficar aí, daqui a pouco, continuando com essa bola desse diálogo. E eu fiquei pensando aqui numa coisa, a partir dessa provocação, e tentando ajustar aqui, sinteticamente, assim, a partir das minhas considerações, né, uma reflexão ou uma intenção de buscar juntar narração e reflexão. Essa narrativa, narrativa literária e reflexão. narração e reflexão se associando. Como é que narração e, e eu acho que isso que me provocou, Virginia, como é que narração e reflexão se associam? Notadamente, associação entre narração e reflexão, essa associação agora, a partir da modernidade, tá, ou seja, os novos papas estão aí, o antigo papa era dono da narrativa, né, hoje temos os novos papas, então, eu fiquei aqui pensando em que medida essa associação acontece, César, fique tranquilo que eu não vou lhe deixar para responder essa questão, mas assim, amigos e amiga, eu fiquei pensando em que medida, na medida em que o enredo, o enredo descrito na sucessão dos acontecimentos, desses acontecimentos que se encadeiam, e está organizada numa dada unidade subjetiva, e essa unidade subjetiva, eu fiquei aqui pensando, Eugênia, como ela é ela que engendra o texto e que faz responsável pela gênese de toda essa estrutura, assim, eu fiquei pensando que existe uma articulação entre reflexão e narrativa, e que essa articulação nos permite falar a partir de uma biarticulação. Qual é essa biarticulação? Subjetividade e ficção. Uai, que coisa linda! Eu fiquei fascinado com o que você levantaste nessa composição aí de Guimarães Rosa e Hernan Rivera, e eu fiquei assim pensando, Poxa, essa literatura que se coloca na medida, e eu anotei aqui, como foi que tu colocaste literatura como instrumento de pesquisa. Então, essa literatura como instrumento de pesquisa, que é uma literatura que está no campo da ficção, articulada com essa biarticulação subjetividade e ficção produzindo esses tempos e espaços a partir de Guimarães Rosa e Hernan Rivera, onde você vai buscar lá sertões, traz para a Amazônia, floresta, deserto, Latacama. Nossa, a minha cabeça ficou aqui cheia de coisa, viu? Eu já fiquei fascinado por essas possibilidades. Diante dessas possibilidades, César, é que eu passo para ti, a bola fica contigo, e eu gostaria que antes que você começasse a falar, eu pontuasse que nós também temos outra convidada hoje, a professora doutora Jurema de Oliveira da Uefs, e que ela teve impossibilidade, de questão de saúde, de estar conosco, mas marcaremos uma outra oportunidade e tal, para nós ouvirmos a professora doutora Jurema, não vai faltar oportunidade de que nós tenhamos esse prazer e essa alegria. Mas vou para a César, então, e depois a gente estabelece as nossas conversas. Negão, cheiro grande é contigo, vou baixar meu microfone, viu? certo. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar participando deste momento com esse agraciamento da presença da professora Eugênia, que me parece muito simpática, acredito que é, tem o perfil das pessoas quando são simpáticas, de verdade, causa bem essa relação. Antes da minha explanação, eu queria até justificar exatamente a professora Jurema, foi uma das pessoas que eu indiquei, a conheço, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo e nós temos algumas parcerias. Aqui, na hora da apresentação eu não falei, mas eu pertenço ao NEB, ao Núcleo de Estudos Africano, tá? E a professora Jurema tem uma boa relação conosco e tanto nas parcerias, né? Tem o ido, nós sempre vamos lá participar de eventos com ela e ela prontamente disse que viria, mas só o que a gente possibilitou de vir foi exatamente de estar presente neste evento, foi exatamente a questão de saúde, mas em outra oportunidade teremos a professora Jurema. Bem, eu pensei, não é? Nessa explanação nossa para uma reflexão inicial, a temática vai ser mais pautada na questão da presença da literatura de cordel, né? Da oralidade da literatura de cordel. Mas, antes disso, eu vou pedir a Lousana para projetar aí os slides, meu, que eu faço um apanhado geral fazendo uma relação entre literatura, oralidade e desenvolvimento a partir de um mapa conceitual. Pronto. Pode passar a segunda, por favor, segunda. então, nós podemos dizer, eu acho, para quem é educador sabe, né? Então, é muito comum, é uma técnica também de estudo, aqui a gente utiliza muito, pelo menos eu utilizo isso muito, com meus alunos dos cursos, tanto de letras como de pedagogia, é estudar fazendo o quê? O chamado mapa conceitual. O mapa conceitual são essas possibilidades de relações, né? Temos aí a palavra-chave literatura, então, exatamente, eu peguei o foco inicial do nosso trabalho, que é o colóquio sobre literatura, oralidade e desenvolvimento. E a gente pensar, né, um pouco, o que é literatura? Então, aqui, há uma gama de possibilidade de pensarmos o que é literatura. Nós podemos ver aí que a literatura, ela é expressão, ela faz imitação, ela é arte, ela conta histórias que são fatos, ela se compromete com acontecimentos, a literatura é emoção, a literatura informa, a literatura inclui beleza, a literatura cuidadosa, a literatura tem harmonia, a literatura cumpre a ideia, a literatura fala a língua, a literatura ensina a vida, a literatura é expressão, a literatura faz imitação, a literatura é arte. Então, a literatura tem toda essa gama de possibilidades de pensarmos, nessa pluralidade, o que é, de fato, a literatura. Então, uma visão, assim, muito ampla. Me reportando um pouco o que a professora acabou de colocar, quem de nós, estudante brasileiro, que fez o ensino médio, mesmo que não tivesse muita admiração por alguns autores, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, mas isso faz parte do ensinamento. Nós, nós, no Brasil, estudamos esses autores, porque eles fazem parte, têm uma grande contribuição para a literatura brasileira. Então, a gente pensar, cada um ao seu estilo, houve época que, pelo menos na minha época, hoje, mesmo dando aula no curso de letras, a gente não se reporta exatamente aos chamados estilos de época. Nós tínhamos antes o quê? As escolas literárias. Não é que elas deixaram de existir, mas hoje fala-se de outro campo. Nós tínhamos o quê? O arcadismo, o classicismo, é o romantismo, e aí vai. Então, alguns autores, modernismo, e aí o quê? Eram as escolas literárias que nós estudávamos. Então, a literatura, ela tem essa pluralidade. E hoje, a minha fala, vou me reportar mais à questão da literatura e a oralidade da literatura do cordel. Então, o próximo slide, por favor. se nós pensarmos um pouco sobre a questão da oralidade, nós vamos dizer que ela precisa de quê? De calma, de conhecimento prévio, precisa que a voz seja clara, precisa de um pensamento ordenado, precisa de faculdades mentais normais. A oralidade é dificultada por sistema nervoso, problemas psíquicos, medos, timidez, falta de conhecimento sobre o assunto e de que são. Isso é uma visão mais geral que diz oralidade. Mas, talvez, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa reflexão sobre a oralidade, vamos ouvir uma autora moçambicana falando que para ela é oralidade. Pode passar o vídeo? Ahorita! 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 Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com Paulina Chiziane, que é escritora moçambicana, reconhecida internacionalmente, várias obras muito interessantes. Tudo bom, Paulina? Muito bem. Bem-vinda ao nosso programa, é um prazer ter você aqui. Obrigada. A gente vai falar sobre oralidade e ancestralidade, né? Que são coisas que vêm presentes na sua obra. E fala um pouco sobre a oralidade pra gente... Não sei como começar, mas vou dizer algo sobre isso. Do útero, você estava falando da barriga e da mãe. Exatamente. Portanto, muitas vezes o mundo escrito ou o mundo dito mais evoluído tem olhado pra oralidade como um lugar menor. Mas eu digo que não, porque, sobretudo pra nós em África, e acho que é pro mundo inteiro, a oralidade é o primeiro lugar de qualquer ser humano. Portanto, uma criança começa a receber os valores que lhe vão socializar a partir da oralidade. Quando vai pra escola, esta criança já tem cinco, seis, sete anos, não é uma tábua rasa. Na sua cabecinha já tem muitas histórias que lhe foram contadas por alguém ou por uma tecnologia qualquer. Então, neste momento, a minha questão é... O mundo moderno socializa as crianças contando histórias usando a televisão, o tablet, o... Enfim, tecnologia. Então, o que é que é melhor? Uma história contada por uma avó, ou um avô, como fazemos em África, ou por uma máquina. Então, qual é o melhor espaço? Então, pra mim, a oralidade tem essa característica. E depois, muitas das nossas histórias, a história do coelho, a história do elefante, e dentro dessas histórias, o elefante é sempre aquele monstro. Há uma história que é a formiga que matou o elefante. Imagina, a formiga quase que invisível, mas que mata o elefante. Por quê? Porque, pra mim, o lugar da tradição oral é o lugar que elogia a inteligência e não a força bruta. Isto é um chamamento pra criança aprender a desenvolver a inteligência. Isso é um valor universal. Você falou sobre tecnologia, né, sobre a televisão, o tablet. Será que a gente não teria como usar essa... Porque hoje, com o YouTube, com a massificação do uso do tablet, talvez exista a possibilidade dos avós contarem histórias pra os seus netos através dessa ferramenta, né? Sem dúvida, eu lembro-me que em Moçambique já tivemos programas em que um ancião ou uma anciã ia pra televisão contar histórias. Mas a minha questão prevalece. O que é melhor? Ouvir a história através de uma televisão ou ouvir a história da minha avó? A história que a minha avó contou. Com a presença dela, né? Exatamente. Porque o ser humano não pode ser substituído por uma máquina, nunca. Portanto, vamos sim usar os meios. O que eu pretendo dizer é que a tradição oral é um lugar de afeto, sobretudo em África, onde os laços de família se estreitam e as gerações transmitem valores. Podemos usar equipamento que é bem-vindo, mas não é a mesma coisa. Tem o equipamento audiovisual, você tem a imagem e você tem o vídeo, mas com a presença do contador de histórias... A presença do conteúdo muda. Você pode usar cheiros, você pode ser multissensorial. Existe em África uma cultura que se chama griot, não é isso que são... Sim. São contadores de histórias. Contadores de histórias. Pronto. África é um conteúdo... Então, era até aí realmente, né? Na verdade, esse é um vídeo interessante, que tem aproximadamente 28 minutos. Mas, como nossa exposição, o vídeo não vai ultrapassar o tempo que eu tenho para falar. Qual é o link que eu pretendi fazer com essa questão da oralidade? Por se tratar, mesmo nós tendo esse espaço que eu acredito que temos muitos educadores, a gente sabe que esse trabalho com a oralidade que a escola faz, às vezes acontece só no papel. Porque, na grande maioria das vezes, para os pais, ou responsáveis, de um modo geral, que nem estão sempre na escola, dito a formal, são os pais que, de fato, acompanham as crianças, mas a oralidade pode não ser levada tão a sério, mas desenvolver a habilidade da linguagem oral é estar no currículo da escola, na educação infantil, principalmente. Hoje, fazendo um aponte com que a autora deixou mais no finalzinho de colocar, nós temos no Brasil um material que é pouco lido, é um material documento que foi escrito em 2014, que é o trabalho sobre a importância da cultura africana e afro-brasileira na literatura. E que, exatamente, há dois tipos de projetos, o projeto Griot e o projeto Capoeira. E pouco os professores que conheço, que ministram a educação infantil, têm consultado esse material. É um material publicado pelo MEC. Algumas escolas públicas, em grande quantidade, municipais, na sua maioria, que são responsabilidade do município, de uma forma geral, trabalhar com a educação infantil, os professores receberam, mas, às vezes, eles não sabem como trabalhar. Divagam. Em várias capacitações que eu já fiz para professores dessa parte de idade, eu digo ali, aquele material que você já manuseou, ah, não, professor, nunca tive tempo. Eu digo, pois lá tem uma coisa bem interessante para a gente pensar, o nosso trabalho com a educação, envolvendo a cultura africana, o respeito à oralidade. Se diz muito que, na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Porque o ancião, de certa forma, ele é o quê? É aquele que tem muita sabedoria guardada. Ele que socializa. Eu acho que vocês perceberam, na fala dessa escritora moçambicana, o que é que ela diz? Ela diz que o quê? O passado está na troca, principalmente das avós, que contam para os netos as suas histórias. E assim são o quê? Muitos os ensinamentos, principalmente, da cultura africana, das culturas, dizer plural, porque a África é muito plural, que vem de lá o quê? Essa ideia dessa contação, desse respeito à oralidade. O próximo slide, por favor. Como nós estamos discutindo uma questão assim mais voltada para o trabalho com a educação, pelo menos foi o que eu me planejei, aí eu vou buscar essa questão aqui do desenvolvimento, né? Ele pode ser examinado por período de tempo, ou seja, inclui o período pré-natal, que envolve o desenvolvimento físico, que inclui a infância, que envolve o desenvolvimento cognitivo, emocional e social e moral. A adolescência também, que envolve todo esse tipo de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e moral. E a maturidade, que também envolve tanto o desenvolvimento físico, quanto o cognitivo, como emocional, como social e moral. E esse, os desenvolvimentos citados, por sua vez, ele inclui o quê? Mudança de habilidades. E essas mudanças de habilidade podem ser ensinadas através do desenvolvimento. Então, esse mapa conceitual que eu apresento aí é para fazer assim, não é exatamente uma aula de psicologia, mas é para a gente relembrar um pouco das características do que está presente no trabalho, na educação, de um modo geral. E no próximo slide, eu me reporto exatamente a um trabalho mais voltado para a literatura de Cordel. A literatura de Cordel, como eu tinha já informado inicialmente, eu não vou ler todos aí, senão não vai dar tempo, mas dá para vocês visualizarem aí esse esquema que tem, essa presença da literatura de Cordel na escola. Eu lembro que, como eu disse, da minha trajetória de 32 anos ou mais da educação, eu lembro que nós tínhamos uma escola do momento inicial da escolarização, hoje dito do primeiro ao quinto ano, que os nossos livros, textos, na sua grande maioria, era só fábula, como a autora acabou de explicar. Quando os animais assumem características humanas, nós temos o quê? Uma fábula. E nós tínhamos a grande maioria dos textos fábula. Depois, em 1990, houve uma grande mudança, e hoje nós temos na escola uma diversidade de tipologia textual. Temos fábulas, temos crônicas, temos outros tipos de textos que devem ser trabalhados. Dentre esses, a literatura de Cordel faz parte do programa da escola. Hoje, os programas, como dito por aí, desse esquema que eu apresento, o sétimo ano é o momento de estar socializando a atividade com essa clientela do Ensino Fundamental 2, chamado aqui no Brasil de Ensino Fundamental 2. Quando o aluno está, a partir do sexto ano até o nono ano, é o Ensino Fundamental 2. Do primeiro ao quinto ano, o Ensino Fundamental 1. Mas mesmo no Ensino Fundamental 1, nós já podemos fazer alguns experimentos com o trabalho com a literatura de Cordel. A sua historicidade, como foi que ela surgiu, porque é uma história que necessariamente o seu elaborador não são pessoas reconhecidas, tão reconhecidas, serem famosas. Assim como nós, a professora acabou de expor, alguns autores do Brasil e autor lá do Chile, mas nós temos que na literatura de Cordel talvez autores não tão conhecidos. Mas, na verdade, a gente pensa assim, como é que uma pessoa que, às vezes, nem tanta escolaridade tem é capaz de ter essa riqueza de produção? Então, aí vem o nosso trabalho, a nossa reflexão para discutir a importância de continuar, dar continuidade ao trabalho do Cordel na escola e em outros espaços também. Isso aí eu lembro bem, não sei se Fátima está presente, Fátima, que é a nossa aluna, Fátima Calabria, que é a nossa aluna do mestrado, ela está desenvolvendo um trabalho muito bonito com as artesãs, o Cordel e as artesãs, lá em Petrolina, se não me engano, ou é Recife. Esqueci o local, exatamente, mas está fazendo um rico trabalho, um rico trabalho, na verdade, com essa questão do Cordel. Então, é um momento de a gente refletir também a contribuição que tem o Cordel, ele, a sua feitura. E aí, exatamente, nós escolhemos o Cordel, pode passar outra lâmina, por favor? Eu me reporto aí de duas autoras que falam da literatura aqui no Brasil, é a Bordini e a Aguiar, são professoras do Sul, a Vera Teixeira de Aguiar, que ela, em uma publicação em 93, ela diz o seguinte, considerações sobre leitor, leitura e papel da escola no ensino da literatura. É o que eu disse, nós temos o quê? Hoje nós temos material, por mais que a gente critique, mas a gente tem o quê? Algum material já sistematizado que o MEC faz, que tem grande parte de contribuição de educadores do Brasil, do Brasil inteiro, que fazem, são representantes de grandes instituições, na sua grande maioria das universidades, são professores de aulas específicas da literatura, da linguística, que dão essa contribuição. Então, aí eu digo o seguinte, perspectiva cultural da literatura de Cordel. Os textos de Cordel trazem também a crítica social e temas atuais que estão fortemente ligados à vida do povo brasileiro. os saberes impressos nos folhetos do Cordel também estão presentes no grafismo das filogravuras, uma técnica milenar de criação de ilustrações de madeiras e reprodução em papel. Hoje, alguns Cordel também utilizam técnicas de impressão mais modernas, feitas em programas de computador. E até mesmo quando eu era feito de computador, eu lembro, como eu disse que eu sou professor das antigas, eu lembro que uma vez eu li um material na revista Nova Escola e adaptei isso para o meu trabalho com alunos das classes de quarta série que eu ministrava aulas. Foi o que eu fiz, eu tentei incentivá-los como era a estrutura do Cordel, o que é que tinha que rimar e fomos construindo. Peguei um extenso a álcool aqui, nós tínhamos aquele modelo tradicional da escola, tinha o mimeógrafo a álcool e fiz, peguei um isoporzinho desse que a gente compra pãozinho na padaria e que vem, aprendi que fazia alguns furinhos e depois ali fazia a marca da xilogravura. E ali mesmo fizemos com a guache e fazíamos o que? A marca no que ia ser feito o Cordel. E aí os alunos tiveram um pouquinho de quê? Um experimento de como era a feitura do Cordel. E aí eu me reporto a um trabalho que está publicado no livro Formação Docente, um olhar interdisciplinar sobre os saberes e as práticas que gravitam pelo currículo, que é um artigo de Pereira, que é Jeronildo, não, Jeronildo, Jeronildo Ramos Pereira. Ele foi aluno da graduação do Campus 11. Eu tive o prazer de conhecê-lo na graduação, fiz parte do trabalho de TCC dele, foi orientado pelo professor Ivonete, a Murim, e ela me convidou para a banca. E daí a estreitou um laço de amizade, já escrevemos esse artigo junto, que saiu publicado desse livro. Esse artigo é de autoria de Jeronildo Pereira Ramos, César Vitorino e da professora Sandra Célia. Foi publicado em 2008 e aí eu faço a transcrição da página 203. A literatura de Cordel é uma manifestação cultural e, por isso, necessita de um esclarecimento sem generalizá-lo ou reduzi-lo, mas trazer um conceito preciso e significativo que possa aproximá-lo do cotidiano das pessoas. Então, observe, por favor, a literatura de Cordel é muito próxima, porque é a partir do que é dito no dia a dia, da observação do curriqueiro, do simples, daquilo mais simples possível que você pode dar o que é vida para um trabalho com Cordel. E aí, com esse subtítulo aí, literatura de Cordel e prática docente, falar de prática docente em sala de aula é falar de um saber fazer do professor repleto de nuances e de significado. Nessa perspectiva, a prática docente no contexto da sala de aula não pode ser encarada como um exercício meramente técnico, marcado pelo atendimento às prescrições curriculares desenvolvida por outem, pois os aspectos que perpassam o ofício do professor são múltiplos e complexos, inviabilizando qualquer tentativa de redução da sua ação. Isso aí também foi transmitido nesse mesmo material da página 205. Em outro momento, outro material mais novo, Jesus Amorim e Vitorino, 2020, é um artigo publicado na revista Diálogos Plurais, ratifica que a formação precisa ser vista como um momento de reflexão crítica, pois os educadores têm a incumbência de analisar suas concepções pedagógicas, aprofundar seus saberes, rever suas metodologias, visão que incide em compreender que todos esses pontos são essenciais na sua carreira profissional e irão fazer parte da sua construção de sua identidade. Esse é um pensamento que a gente tem assim exatamente para o trabalho com a formação docente. Próximo. E aí, para mostrar um pouco essa atualidade do Cordel, nós vamos fazer a leitura apenas, eu estou com ele aqui em mãos, esse Cordel é bem recente, não é? Esse autor, o Antônio Carlos de Oliveira Barreto é um velho amigo, ele é professor de língua portuguesa aqui da Rede Municipal e Estadual de Ensino aqui em Salvador, não é? Ele tem inúmeros Cordéis e, recentemente, é a que faz pouco tempo que ele tinha comentado no Face que tinha produzido esse Cordel. Eu digo, eu quero conhecer. E, coincidentemente, eu fui ao mercado, e aí eu encontrei e ele estava com o Cordel no bolso e disse, pô, você chegou no momento certo e me deu, de que você já não sabe que eu já vou utilizá-lo essa semana. Então, o Cordel que ele fez já fala da situação que estamos vivendo no Brasil agora, nesse momento, no Brasil não, no mundo, não é? Mas aí ele particulariza dizendo o seguinte, né? Coronavírus, paciência e aprendizado. Eu só vou ler duas páginas, não vai ser na íntegra porque não vai dar tempo. Você não é passarinho para ficar batendo asa, nem foguete a voador fabricado pela NASA. Respeite o isolamento, procure ficar em casa. Quietos dentro de casa, temos muitos o que fazer. Um bom filme, um bom papo, um bom livro para ler, uma ideia, uma caneta e um papel para escrever. Se tem sol, se vai chover. Nada de preocupação. Exercite o seu dom, use a imaginação. Quem sabe cantarolar, escutar uma canção. Fique em casa, meu irmão. Cuide de seu ambiente, vá filtrando as notícias, dê uma forma inteligente, zele pela sua vida, se recicle, reinvente. Descanse o corpo e a mente, cuide da alimentação, durma cedo e acorde cedo, sossegue seu coração, beba água à vontade, pratique meditação, evite aglomeração, ao sair tenha cuidado, não deixe de usar a máscara, álcool em gel sempre é do lado, combate o coronavírus sem ficar apavorado. O tempo será chegado, dá cura da pandemia, pois sabemos que a ciência avança com maestria e a gente vai seguir vivendo com alegria. O presente é o nosso dia, nem passado, nem futuro. Plante flores, colhe a flores para se tornar maduro. Estamos no mesmo barco, mas o barco é seguro. Então, eu trouxe essa contribuição valorosa desse colega, que é um professor de língua portuguesa, e que leva essa sua mensagem, ele vai divulgando o seu trabalho com inúmeras pessoas. Ele estava lá, nesse local, mesmo fazendo doação dessa sua produção, como uma forma de incentivar a entender, e é uma linguagem mais acessível, a gente tem o quê? Várias formas de compreender. E o Cordel é, por sua excelência, dessa sua forma de combinação do seu estilo, como eu me reportei anteriormente, necessariamente não são de escritores tão consagrados, mas de pessoas que entendem da história do Cordel, e que ela, ouvindo algumas informações, pode não ter tão escolaridade tão avançada, mas elas têm a competência de construir esses Cordéis. Então, foi a contribuição para a nossa reflexão dessa tarde de diálogo. Meu Eba chega depois. Uhul! Valeu, Cezinha. Então, o professor César traz brilhantemente também essa relação da literatura, oralidade, e literatura de Cordel, pensando ele com algumas coisas muito bacanas, e a qual eu me vinculo e tenho uma estima muito grande. A literatura como vida, a literatura como cuidado, a literatura como arte, a literatura como emoção, a literatura como expressão. e a professora Eugênia já tinha utilizado uma outra categoria. Tantas outras você colocou, viu, César? Mas, assim, vou acrescentar a literatura como instrumento de pesquisa, a literatura como esse elemento que a gente tratou aqui, desse vínculo de reflexão e narrativa, dessa articulação de ficção e subjetividade. Essa oralidade que, como o César colocou, com grandes carências, carece de calma, carece de conhecimento prévio, carece de faculdades mentais, carece de um pensamento ardente, carece de voz nítida. Essa oralidade que tem dificuldades, né? E, assim, carências e dificuldades, e eu fico pensando, César, imaginando possibilidades de avançar com a leitura. A gente fala de leitura em sala de aula, leitura em voz alta, leitura silenciosa, leitura participativa, leitura coletiva. Eu sei que cada um conjunto desse tem as suas categorias devidas, mas eu acho que a leitura tem perdido muito espaço, não é, professor Eugênio? Você parte para ler um texto na sala de aula? Como houve uma perda de espaço da leitura? Parece que nós, professores, rechaçamos a leitura, né? A leitura é algo que não presta, né? Eu fico impactado quando a gente se propõe a ler alguma coisa, e os alunos olham a gente meio enviesados. Não sei se vocês já tiveram essa... Por certo, já tiveram essa experiência, né? E aí eu fico pensando na leitura sociodramática, na leitura dramática. Eu fiz esse exercício, e olha que eu não sou de literatura, né? Mas eu fui fazer esse exercício. Poxa vida, coisas muito boas saem disso, né? Dessa leitura dramática. Pegar... Eu fiquei imaginando agora de pegar Graciliano Ramos, mas eu peguei Ariano Suassuna, né? Eu já fiz o exercício com o Ariano Suassuna. Ele é bacana de fazer esse exercício, porque tem os personagens caricatos que precisa você mergulhar. Eu não estou falando aqui de uma leitura que é preciso representar com o teatro. Não é sentado, mas tentando dar os tons do personagem e tal. Porque a leitura é algo que a gente precisa desenvolver, né? Precisa propiciar essa leitura. E César estava tratando aí do Cordel, né? A leitura da poesia e tal. Bom, eu acho que a gente tem muita coisa aí para poder conversar, né? Para poder dialogar. E aí eu queria ler um trecho aqui. Eu queria fazer essa leitura. Eu vou fazer uma leitura. Essa leitura diz assim. Abre aspas para o meu recorte, viu, César? E bem assim, como desce do céu a chuva e a neve e não torna lá daí por diante mas embriaga a terra e abanha e faz brotar e dá semente ao que semeia e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. não tornará para mim vazia mas ela fará tudo que eu tenho querido e surtirá o efeito naquelas coisas para as quais eu as enviei. Fecha aspas. Isso é uma leitura de um texto bíblico que está lá em Isaías 55 do verso 10 e do verso 11. Eu fico encantado com isso porque esse trecho de Isaías do profeta Isaías ele nos remete a uma possibilidade que é a possibilidade de que nós todos nós eu você César professor Eugênia somos servos de um altar mas qual o altar que nós somos servos somos servos do altar da poesia somos servos do altar da literatura essa que nós estudamos e nos encantamos e nos propomos a discutir a estar no final de tarde de uma sexta-feira conversando e tentando com o nosso jeito encantar e que outros se sintam encantados com isso. E nesse encantamento então César e Eugênia essas coisas lindas que estão aqui eu digo assim o que que um de vocês e o outro a outra quer comentar ou perguntar um ao outro enquanto vocês levantam esses elementos eu vou me puxar do chat mas eu queria que vocês conversassem eu gostaria de ouvir o diálogo o comentário e se quiserem perguntar ao outro sobre as provocações que cada um fez e tal começamos por quem Eugênia contigo eu primeiro parabéns para o professor por trazer esse tema tão para mim tão importante que a literatura de cordel no ensino no ensino da da língua no ensino da vida a literatura de cordel é uma é uma forma de mostrar que o letramento ele vem da vivência e eu queria perguntar para o professor como a literatura de cordel ela se se expande dentro do ensino no Brasil para outras esferas ao sul do Brasil em outras em outras dimensões porque provavelmente no nordeste do Brasil a gente tem a literatura de cordel na aula né no ensino no ensino diário as professoras provavelmente podem usar e eu e eu me pergunto se existe um preconceito do ponto de vista acadêmico né com a literatura de cordel ainda porque eu 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 não tenho conhecimento né disso eu gosto muito da literatura de cordel eu eu tenho uma paixão muito grande por patativa do açaré e apresento ele aqui também mas não eu como pesquisadora então eu pergunto se ainda existe no Brasil essa essa resistência né a considerar a literatura de cordel como um conhecimento válido bem é eu enquanto leitor e pesquisador e que ministro aulas no curso de letras principalmente disciplinas prática pedagógica né eu na universidade ao longo de mais de 10 anos eu trabalho com prática pedagógica 2 e 3 que é exatamente o ensino na 2 ensino de gramática e na 3 o ensino da literatura né então que é dentro das várias buscas que eu faço por conta dessa minha relação com os alunos da graduação de letras vernáculas eu um dos movimentos que eu faço é que eles é observem nos planos é de ensino das escolas e dos livros textos quando que momento a literatura de cordel é trabalhada há sim essa recomendação quase sempre como eu informei anteriormente no sétimo ano né no sétimo ano do ensino fundamental é recomendado a trabalhar com a questão do cordel sugere tem alguns sites para poder você entender um pouco da visão de patativa do açaré tem algumas é algumas como é que o cordel chegou a história do cordel daí vem essas informações e outra observação que eu tenho feito é que as universidades as públicas do nordeste e do sudeste também do Brasil Unicamp por exemplo tem muitos trabalhos de literatura contemporânea literatura com enfoque da literatura popular com ênfase na literatura popular na USP também que estão estudando o cordel então eu tenho observado que há muitos trabalhos há de 2019 tese de doutorado então está crescendo então isso o que de certa forma incentiva porque as pessoas estão também motivadas pelo o que pela garantia de que se está lá testando que em determinada faixa do ensino deverá ser trabalhado então as pessoas tem que trabalhar e aí a gente tem essa oportunidade como eu acabei de ler um colega que é uma grande contribuição o Antônio Carlos de Oliveira Barreto o ano passado pode até olhar quem é daqui de Salvador pode olhar o ano passado em 2019 eu contei ele as escolas particulares de Salvador contratou ele de janeiro a janeiro para fazer capacitação com os professores pode olhar aí no no face dele do Antônio Carlos Barreto de Oliveira Barreto que vai encontrar todos os trabalhos que eles fez aqui em escolas de grande porte de Salvador e escolas públicas também ele atualmente é professor de uma escola pública da periferia ele trabalha numa escola à noite lá em São Caetano um bairro periférico de Salvador ele é professor da rede estadual e municipal e tem divulgado esse trabalho a aceitação está sendo na Bahia principalmente pela Secretaria Municipal de Educação e pelas escolas particulares que ele tem uma grande ele é um dos não é o único tem outro também colega que foi aluno da Uneb que recentemente o Davi Davi Nunes foi aluno da graduação lá de Letras ele é cordelista também está fazendo doutorado agora na PUC do Rio de Janeiro não é exatamente sobre cordel mas está fazendo doutorado mas ele escreve cordel participa de eventos com cordel sempre com outras pessoas então eu acho que está ok em uma dimensão assim muito grande do trabalho de credibilidade de aceitação de maior divulgação é então agora é sua vez César comentar perguntar alguma coisa essa conversa com a própria Eugênia pronto professora essa relação da aceitação aí na universidade né o seu lugar de trabalho da literatura e meio ambiente como é que essa aceitação é uma disciplina obrigatória optativa como é que é essa essa atividade é não não é uma uma disciplina eu dou uma disciplina aqui que se chama história da tecnologia em que bom é em um em um programa de ciência e humanidades que aqui se chama batirelato que batirelato que os estudantes entram nesse curso como um curso de nivelação né pra que eles sigam em um curso profissionalizante no caso aqui tem um programa de inclusão de estudantes vulneráveis na universidade que eles não entram por exemplo pelo vestibular eles entram num programa que é como um 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 programa da da Unesco né que tem dentro da universidade que eu trabalho a Universidade de Santiago e esses estudantes eles passam um ano dentro da universidade porque eles vêm de colégios muito vulneráveis eles não têm condições de acompanhar os cursos das universidades né então eu dou um curso aí que se chama história da tecnologia e da sustentabilidade tecnologia e sustentabilidade em que eu utilizo a literatura como forma de contar a história da da tecnologia e aproveito de contar o desenvolvimento né sustentável qual a gente tem que chegar agora com relação a aceitação da literatura e meio ambiente existe uma linha de pesquisa que se chama ecocrítica que é a crítica literária ao meio ambiente e a ecocrítica hoje já é uma realidade né dentro dos estudos literários no caso a minha a minha proposta aqui dentro da universidade ela é muito aceita principalmente porque quando nas minhas aulas de cultura brasileira eu dou aula de cultura brasileira através da literatura brasileira eu não sou uma estudiosa da literatura eu sou uma socióloga né certo que trabalho a cultura através da literatura e isso enriquece muito a aula porque na verdade essa aceitação é a aceitação do próprio programa da disciplina né do conteúdo e isso tem sido muito legal porque eu acho que a literatura ela pode imagina a literatura pode servir para dar aula de tecnologia né eu acho que é uma é uma uma maneira de dizer também que a arte em geral né as artes em geral podem ser instrumentos de pesquisa como cinema né como cinema a gente pode utilizar o cinema também como 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 instrumento de pesquisa e isso eu acho que é um avanço é um avanço muito grande por quê? porque essa interdisciplina ela tem que 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 vingar né ela tem que 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 chegar quando a gente não tem que que pensar que somente né uma disciplina se junta não as disciplinas elas têm que se juntar e eu penso que não sei eu creio que era Dodorov que dizia que a literatura é como um eixo né tão amplo que ela pode chegar em qualquer lugar porque eu acho que todas as ciências elas têm uma linguagem e a linguagem que passa a literatura como dizia o professor né o professor Everton que ele dizia ele dizia que falta leitura eu acho que a grande crise da educação é a falta de leitura é porque a gente tem professores que não são leitores a gente tem professores que não incentivam a leitura então se você não lê você não pode abrir né a sua a sua cabeça e ontem mesmo eu dei um trabalho para os meus estudantes fazerem sobre o tropicalismo no Brasil né sobre a música e era um texto né que tinha 16 páginas então os meninos se disseram professora mas esse texto tem 16 páginas e a gente tem que fazer esse trabalho de duas semanas né aí eu dizia mas é uma leitura deliciosa vocês vão amar vocês vão conhecer aí Caetano Veloso Gal Costa Gilberto Gil então eles diziam ai mas 16 páginas então eu acho que no fundo o incentivo a leitura parte de nós só que eu trabalho com professores por exemplo eu tenho colegas que não leem eu tenho colegas que 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 simplesmente bom eu dou um jeito no meio do meu do meu trabalho de estar sempre lendo um romance ou uma poesia incentivar meus estudantes mas se a gente não fizer isso muitas vezes em casa eles não tem esse incentivo eu digo pra vocês que eu não nasci num lugar que tinha livros eu nasci num lugar que não tinha livros e foram meus professores que me incentivaram a ler então eu penso professor que que essa aceitação da literatura e da educação ainda aqui é um trabalho muito de começo mas eu tenho certeza que que os estudantes gostam muito isso eu tenho certeza é o resultado que eu poderia dar pra você e no caso do de você né que trabalha no ensino né na na formação de professores eu penso e eu eu devolvo uma pergunta né eu acho que o leitor ele tem que ser criado também né então se o professor não lê e o professor pede pra ler como é que o aluno vai ler né eu mostro todos os dias meus estudantes que eu leio né e que eu gosto de ler e que a leitura é importante foi a leitura que me fez assim então se eles me admiram é a leitura é uma forma né de crescer eu não sei quem escreveu aqui no comentário alguém escreveu que a literatura é revolucionária e é isso a leitura é revolucionária né então lógico que juntar meio ambiente com literatura é um casamento que eu tenho certeza que vai dar certo eu estou acreditando e eu acredito porque os trabalhos que eu tenho feito assim tem 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 resultado mas a ecocrítica já é uma realidade na linha de pesquisa dos estudos literários é uma maravilha nessa conversa eu vou me metendo nela assim dizendo que nós estamos com um problema aqui agora viu professora Eugenia o ministro nesse campo da leitura mais um problema eu vou me deixar assim para você ficar mais mais um mais preocupado o Paulo Guedes quer taxar com o imposto isso eu fui pesquisar hoje deixa eu lhe dizer o que eu fui pesquisar qual é a origem dessa isenção de impostos de livro no Brasil sabe de onde vem essa origem quem é o autor desse projeto Jorge Amado é eu fiquei fascinado quando eu descobri isso hoje Jorge Amado cara eu digo meu Deus que beleza e aí quando você vincula tudo que tu fizeste inclusive o pessoal aqui eu estou olhando o chat e todo mundo muito encantado e parabenizando essa questão inclusive vinculada com o que a professora fez de literatura com tecnologia e etc muita coisa eu tenho um amigo da matemática que ele faz estudos ele trabalha com matemática no ensino médio e ele coloca que ele leva texto para aula de matemática causa um problema na escola ele disse mas eu sou problemático mesmo não tem problema porque aí ele leva texto leva cordel leva literatura texto científico e vai para aula de matemática ele sempre começa a aula de matemática a aula dele sempre começa com um texto às vezes um pequenininho às vezes um maiorzinho mas por aí vai ô profa o leitor que é criado eu vou me meter nessa conversa de vocês eu não consigo não me meter nessa conversa eu fazia uma coisa com meus filhos viu César mas Everton tá tudo grande oi Everton o professor César ele ficou com uma carinha quando eu disse isso da leitura do leitor criado também tem que escutar o que ele tem que dizer eu não sei ele diz ele diz mas eu fazia o seguinte com meus filhos hoje são grandes um é engenheiro um é engenheiro elétrico e o outro é engenheiro mecânico eu levava eles o meu passeio entre outras coisas era levar para uma livraria a gente ia para a livraria e aí ia passear deixava eles escolherem desde pequenininho livros revistas e tal ficava lá tomava café sorvete cerveja o que tivesse e fazíamos aquela festa e eu acostumei eles nessa festa até hoje minha menina minha menina já tem 23 anos ela até hoje fala ô meu pai que dia a gente vai numa livraria eu digo tome jeito vai na sua livraria mas é esse essa leitura que me faz eu gostei muito dessa ideia e aí eu fiquei pensando é Nietzsche não sei se exatamente Nietzsche mas do jeito como é como eu leio Nietzsche Nietzsche diz mais ou menos algo assim eu não sou o que deveria ser mas não sou o que era antes a leitura a literatura nos possibilita ou me possibilitou me trazer Nietzsche para cá aí ô César você quer fazer sobre essa a professora chamou a atenção disso sobre essa questão da a leitura que me faz esse texto esse leitor criado você quer quer abordar isso esse leitor criado que a professora falou você quer abordar isso eu acho essa ideia essa ideia não essa afirmação aqui do leitor criado do leitor instigado eu diria assim também instigado provocado ele pode vir como você acabou de dar informação às vezes é via família às vezes é via só professor às vezes é via uma uma relação de amizade que vai estimulando às vezes um aluno um aluno lê agora eu estou acompanhando acompanhando vírgula vendo assim como eu tenho uma família grande eu tenho muitos sobrinhos tenho alguns amigos que que tem filhos também que você indica ele é como leitor o que ele quiser ler aí mesmo assim hoje a literatura africana aqui está ganhando muito espaço as pessoas querem saber muita coisa de literatura africana as mulheres da questão da emancipação as autoras moçambicanas estão sendo muito lidas então isso está sendo o que? uma coisa forte nessa juventude então está criando-se esse espaço de reflexão de um divulga hoje com essa ideia do livro ele ser e-book você pode passar para o outro em grande quantidade então todo mundo lê eu soube recentemente uma namorada do meu sobrinho me contou que ela tem um grupo de colegas que aos sábados se reúnem para poder discutir um capítulo de um livro veja que coisa interessante né então isso está sendo bom isso está sendo bom isso eu não via eu às vezes ouço o contrário por exemplo o ano passado a disciplina terminava próximo do Natal e aí eu fui eu à livraria estava em promoção de vários livros sonetas esse aqui tinha um dos que eu comprei para sortear na sala a turma de prática que é uma turma relativamente pequena 17 alunos eu comprei um livro da literatura brasileira para cada um variei né Graciliano Ramos o que tinha lá relíquia cortiço tudo mais por que fiz isso? quando eu faço quando eu vou ministrar disciplina eu sempre faço uma atividade como é que como foi o seu comportamento enquanto leitor da prova do vestibular da UNEB é o nosso caso específico ah professor muito chute dei né chutou por que? ah porque na verdade eu nunca li nenhum livro desse dito clássico eu digo por que nunca li ah porque não gosto muito de ler e como é que se propõe a ser um professor de língua portuguesa que não gosta de ler né aí a primeira reflexão a segunda reflexão dizia assim como é que vocês conseguiram ter informação de determinado livro ah professor também tem o que? os resumos que vendem nas livrarias nas bancas de revistas tive acesso e associando a ação do personagem com o resumo e aí eu deduzia que só podia ser daquele autor e aí como tem o que? um elenco assim por exemplo o Lago da Palma que é um clássico aqui do vestibular da UNEB né é alguns de Alayuto Fonseca né então tem autores baianos que são o que? muito citados no vestibular da UNEB então eles leem não a obra como um todo às vezes leem os resumos e a partir dos resumos eles têm ideia uma outra questão que aconteceu foi que dentre os livros que eu comprei para presenteá-los aí foi sorteio assim aleatório entreguei já com papel de presente e aí um para minha surpresa abriu e disse assim ah professor quero trocar eu digo por quê? eu não gosto de Monteiro Lobato porque ele é preconceituoso eu digo antes de estar taxando é melhor ler você não acha não, não, não eu soube olha a inferência que ele fez né a colocação do aluno eu soube que ele é racista que ele só atribuía coisas ruins a negra Anastácia eu não quero ler não eu digo aí que você deveria ler para entender né há pessoas que defendem isso foi a época do Lobato por isso que a reflexão da sua ação na sua literatura reflete o momento que ele viveu então acho que você como professor não pode então eu fiquei surpreso quando ele foi presenteado quando ele abriu e viu que era Monteiro Lobato pediu para trocar e trocou lá com a colega eu fiquei assim impressionado eu acho que você deveria ter outra postura deveria lê-lo ler realmente para poder entender para ver até que momento não é aprender de ouvir do que o outro diz e você colocou-se como o que não quero nunca mais saber de Lobato porque alguém me falou que ele fez muita coisa para a negra Anastácia porque há tese sobre isso há inúmeras teses no Brasil há inúmeras então eu acho que essa questão do se achegar do prazer do despertar a leitura vem de vários locais você como como grande provocador disso às vezes até na sala de aula eu trabalho com essa literatura e educação nessa faculdade particular na Cairu esse semestre acho que tem alguns alunos aí que já fizeram esse trabalho no semestre passado eu peguei um videozinho pequeno que é sopa de pedra né é aquele conto português que o que o frade vai bater na casa e pede uma comida e não tem nada para ninguém tem nada para dar para ele e aí ele vai pedindo né ah está com uma vasilhinha e pede um pouco de água depois sal aí vai pedindo todos os ingredientes né depois ele faz a sua sopa bebe e depois tira a pedra lava e vai para outro lugar e aí isso com uma autora portuguesa que faz a comparação de sopa de pedra no Brasil e em Portugal e as alunas ficaram fascinadas por essa informação então eu acho que a gente ou o educador ou a família ou um amigo pode criar esses laços de incentivo ao que essa pluralidade de leituras agora o que eu tenho que afirmar aqui pelo menos que eu tenho acompanhado que as autoras africanas estão ganhando muito espaço principalmente pelas mulheres negras que fazem esse grande movimento aí essas meninas as adolescentes acima de tudo ok colocar algumas coisas aqui assim várias presenças do Joca Vitorino dizendo aqui o professor César incentivador desde há muito Edna Ferreira Edna e alguma doutorada pronto Manuel Raimundo ah meu primo aqui figura linda falando dos seus querubins e muita gente Elaine Margarida em várias colocações o Maurício e muita gente aqui presente mas é assim importante dizer que está passando aí embaixo algumas coisas eu queria chamar a atenção está passando aí embaixo embaixo na tela de vocês vocês estão vendo aí as inscrições no link está aí o endereço não vou ler o endereço não precisa mas está aí para o pessoal que está participando hoje aqui desse momento porque se inscreve nesse site e no final da atividade em 10, 15 minutos se não me engano são 10 minutos vocês têm para ir no site confirmar a inscrição e receber a certificação de quem participou aqui do evento o evento depois fica disponível no canal do YouTube mas não será mais possível a construção do certificado o certificado é só nesse nesse momento agora ok então assim não tem uma lista de presença a presença é a participação e efetivamente depois ir nesse endereço está certo gente que tem gente aqui perguntando e etc bom eu não percebi aqui Lousana se você percebeu dê uma olhada alguma questão as pessoas têm mais saltado rasgado elogios a conversa da professora Eugênia e de César mas eu não vi nenhuma questão levantada se alguém tiver alguma questão e quiser colocar aqui no chat a gente traz para a nossa amiga Eugênia e para nosso amigo César enquanto isso eu vou aqui eu fico aqui tentando escrever umas coisas tá tentando pensar a medida que vocês falam é um exercício assim meio louco né e eu fiquei pensando lá viu professora Eugênia com os sertões e misturando o deserto do Atacama fiquei fiquei muito impactado por essa por essa metáfora aí mas não só metáfora né e fiquei pensando que numa provocação mas que provocação de uma dança meu amigo Nietzsche diz que não confia num deus que não saiba dançar né que as nossas divindades sejam dançantes e que então nós possamos convidar as nossas divindades para dançar dançar na chuva vamos dançar na chuva ela chegou vamos nos encharcar deixarmo-nos molhar vivenciar o aprender em uma relação entre eu e você um eu e você que são sujeitos jamais objetos eu e você sempre em relação eu e você dança e canção molhando-se com razão e emoção eu fiquei pensando na literatura como esse você que muitas vezes a nossa relação com o texto literário é dessa literatura com o objeto e hoje nós tivemos uma aula magnífica aqui de César e Eugênia colocando literatura como sujeito invertendo né e essa inversão não no sentido invertendo o lugar porque geralmente nós nos colocamos para estudar literatura a percepção que eu tive da fala de vocês é a literatura sendo protagonista Martin Buber é um filósofo ele fala da relação entre um eu e um tu onde em Buber esse eu e esse tu são um eu tu maiúsculos o eu tu sujeito sujeito e eu vi aqui em vocês e vocês dois a literatura não como um tu coisa mas como um tu protagonista construtor da história essa literatura que não está lá para dizer bom eu vou pegá-la e estudá-la e vou caracterizá-la alguém colocou aqui que a aridez da literatura em pensar na gramática do texto no que tem ali das nuances e o que vocês trouxeram não foi nada disso eu acho que eu entendo que aí está a beleza tem um camarada que eu gosto muito o Charpentier que ele diz assim viu sobre poesia que é o lado que eu me vinculo muito e ele coloca assim assim muitos espíritos sentiram que a poesia é um ato litúrgico perfeito eu gosto do Charpentier com essa digressão e deixo assim olha deixa eu dizer uma coisa a vocês nós já temos uma hora e quarenta minutos de conversa aqui parece que tem dez minutos que a gente começou a conversar eu fico horrorizado com isso César parece que começamos agora e deixa eu dizer nós estamos acabando então eu vou passar para vocês que vocês possam manifestar as últimas palavras de vocês se despedirem infelizmente a gente vai ter que encerrar porque já vamos para quase duas horas e acabou com a gramação ok gente não é possível mas César então você começa deixamos com Eugênia para as últimas palavras está com ela ela começou e ela termina nada mais justo então com você amigo eu não vi o nome de quem fez aqui uma observação muito pertinente que fica assim impressionada quando às vezes alguém ao ver de aproveitar a beleza do cordel pede lá que circule os verbos então é uma postura que nós educadores você Rayane Rayane é assim Rayane diz o seguinte nada mais triste do que ver um belíssimo cordel poesia sendo analisado apenas gramaticalmente circule o verbo é verdade então isso acontece também com outras questões Rayane é tirar a beleza da literatura não é é de você se deleitar de você se encantar de você viajar né você transportar para outro mundo literatura é isso acima de tudo não é você pensar ler seja ele o estilo do autor muito detalhista ou não você vai saber exatamente se fazer uma viagem assim vai vendo características é eu gosto muito de um autor é um historiador esqueci o nome dele agora mas ele escreve a África Contada para Meus Filhos eu já li várias vezes esse livro que eu me encantei muito então mesmo sem conhecer muito só conhecer a África através de leitura e de noticiários mas ele foi embaixador do Brasil na África durante muito tempo ele é um historiador esqueci o nome dele é Costa e Silva é um professor Costa e Silva é um historiador brasileiro já está quase 95 anos e eu tive o prazer de conhecê-lo em um evento em Recife falando sobre cultura africana em uma mesa e ele me me presenteou com esse livro a África explicada aos meus filhos um livro belíssimo encantador então dizer que foi uma tarde de troca de muito aprendizado também a gente sempre aprende com o outro não sabia da existência de uma disciplina como essa que a professora ministra nesse espaço de trabalho dela é realmente encantador então cada dia que passa a gente fica mais surpreso de coisas novas que vêm sendo desenvolvidas não tenho conhecimento aqui no Brasil de uma disciplina dessa natureza não vi não conheço no currículo de universidade nenhuma que fale sobre essa questão e dizer a vocês que tantos elogios não acompanham não acompanho muito mas estou vendo aqui saindo alguns elogios e tudo mais dizer que é isso é um momento é um momento de troca é um momento de acreditar na possibilidade de mais reflexão indico essa leitura desses textos que eu socializei o que é escrito pelo de autoria de Jeronildo Ramos e que eu e Sandra que é a coordenadora do mestrado fizemos também parceria com ele para a escrita e dizer que é isso estamos aqui para outros eventos para poder mais trocas mais lives que venham mais lives para a gente estar o que trocando socializando os nossos conhecimentos gente antes de passar para a professora Eugênia acabou de chegar aqui para mim eu quero não só registrar mas uma espécie de homenagem penso que nós possamos dedicar esse programa de hoje a um senhor muito especial que faleceu agora há pouco ao senhor Jorge de Jesus Santos o senhor Jorge de Jesus Santos é pai do diretor do nosso departamento de Serrinha acabei de receber a notícia que ele faleceu agora à tarde às 13 horas pensamos então posso dizer Jean que tu recebas o o nosso abraço todo o nosso carinho toda a nossa atenção todo o nosso cuidado né e ao pensar em literatura que esse programa de hoje esteja assim como uma homenagem né um programa que que trata sobre literatura e vida da forma como foi abordada aqui nessa extensão eh penso que nós possamos né e podemos fazer isso né César com certeza professora Francisca a nossa homenagem é que esse programa seja isso uma homenagem ao senhor Jorge de Jesus Santos Jorge que é um nome muito forte na nossa tradição Jorge que é um nome marcante o nome de um santo um santo guerreiro São Jorge e esse Jorge que carrega no nome exatamente outros nomes além do Jorge não é um Jorge qualquer é um Jorge de Jesus e é um Jesus que é um Jesus Santos como é a língua portuguesa hein como é a literatura onde é que se deve para chegarmos a identificação de uma pessoa que carrega esse nome que carrega essa imagem de Jorge de Jesus Santos que o Jorge de Jesus Santos e eu acredito muito nisso a minha fé me leva a poder dizer assim Jorge de Jesus Santos está sendo recebido agora por uma divindade pelo Deus que eu creio pela divindade ou pelo Deus que cada um creio se manifesta em cada um de nós ou não mas eu creio que a divindade o recebe de braços abertos há um texto bíblico muito forte que diz assim né na casa de meu pai há muitas moradas e uma dessas moradas o pai a mãe está recebendo Jorge de Jesus Santos de braços abertos já o nosso grande abraço força e fé professor muito bem César professora sua sua um abraço um abraço então para o colega de vocês meus sentimentos e primeiro queria agradecer a honra de participar desse desse encontro para mim é sempre um prazer enorme compartilhar com com essa essa sabedoria né e saber do Brasil dessa capacidade de se inovar e de resistir a esse momento também tão triste né que o Brasil vive não somente com o coronavírus mas com outros vírus né que arrebatam a consciência arrebatam o ensino a cultura a arte mas agradecer imensamente também as pessoas que nos assistiram os alunos as professoras agradecer a professora Sandra Célia que me convidou também aos técnicos que estão por detrás né a menina que está trabalhando atrás aí muito obrigada e aqui tem um comentário de Joca Vitorino que diz que a minha fala foi muito muito linda eu quero dizer para ele que mando todo o meu carinho e que ele também se incentive por esse mundo porque as coisas são lindas porque a gente faz o que a gente gosta com o coração né e também da Edna Ferreira que ela diz a criatividade né e criatividade a gente tem quando a gente se inspira né e para se inspirar a gente tem que ler a gente tem que estudar batalhar trabalhar e acreditar então o meu agradecimento ao professor César Vitorino que eu fico honrada de ter participado dessa mesa com você realmente para mim foi um prazer e a todos ao professor que tem me praticamente me apaixonei porque pela poesia pela capacidade pela inspiração pelas palavras pelo humor o professor Everton realmente é uma pessoa muito eclética e eu adorei gostei muito dessa desse formato né esse formato da da exposição então muito obrigada também queria dizer professor César que ecocrítica é um enfoque analítico dentro da literatura e é a reunião entre a literatura e o meio ambiente quando isso se produz existe uma existe um um esforço interpretativo né para construir através da obra a a dimensão ambiental então as ações intervencionistas humanas que destrói o meio ambiente elas estão dentro da 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 escrita mas isso não significa que os escritores escreveram com essa intenção é somente para provar que a literatura ela tem essa capacidade de 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 representatividade né às vezes daquilo que nem sequer a gente quis né escrever mas que o outro o leitor pode interpretar e o e o pesquisador também então eu lembro para vocês e que eu também sou nordestina lembro de Graciliano Ramos volto a lembrar de José Lins do Rego Raquel de Queiroz que tanto trouxeram para para a nossa literatura os fragelos né o flagelo que sofre o nordeste com a seca e com com a questão dos retirantes que que hoje já tem outras soluções mas que segue uma população abandonada em alguns lugares né ainda então meu muito obrigada de coração para vocês e quando precisarem eu estou aqui disposta para para acompanhá-los obrigado César por favor alguma coisa obrigado professor obrigado Everton pelo bom humor de sempre né Everton é uma figura professora precisa conhecê-lo mesmo nossa eu estou eu estou assim é o professor realmente Everton Carneiro é uma figura muito energética positiva é muito eclético eu vou ficar assim ruborizado viu assim o que que eu posso dizer para vocês encerrando esse momento dizer que literatura é para além da representação da vida literatura é vida literatura não é tão somente um gênero textual tampouco uma imitação do real literatura trata do viver do amar do sofrer e a literatura faz isso no gerúndio sofrendo amando vivendo sofrendo o seu sofrimento ao viver amando o seu amor ao compartilhar vivendo sua vida ao escrever ao sofrer vive a compaixão ao amar experiencia a entrega e ao viver escreve e escreve a vida e é com isso que a gente termina hoje nesse binômio que não é uma dicotomia mas terminar com essa palavra de escrever a vida homenageando Jorge de Jesus Santos que viveu e viveu viveu a vida escreveu escreveu a sua história que deixa marcas e uma dessas marcas está aí com seu filho o nosso diretor do campus em Serrinha o professor Jean e vai ser com esse jeito e com essa despedida que a gente vai terminar o nosso encontro dessa tarde eu vou pedir a vocês todos e todas que a gente vai terminar o programa mas nós vamos ficar aqui durante um minutinho viu professora César e todos os demais em silêncio em homenagem à vida e aquilo que viveu o pai do nosso diretor o Jorge de Jesus Santos depois de um minuto Lausana vai fechar o nosso canal boa noite a todas e a todos boa noite boa noite e a todos Amém. Amém.